O Gutenberg passou a noite toda com um filho no Cais de Campinas. O Heitor, de oito meses, aguarda uma vaga para ser internado. Semana passada ele teve uma crise de bronquite, nós estivemos aqui no Cais de Campinas, eles passaram a medicação para ele, tudo, e ele começou a ter um quadro de melhora, mas nesse intervalo, já está com três dias que ele está dando febre direto. E chegamos aqui por volta das nove, nove e meia da noite, e ele foi consultado, logo em seguida foi consultado, mas não conseguiram dar medicação para ele. Aí ele fez um pedido de internação e eu estou aqui até agora, até as quatro da manhã, aguardando essa vaga de internação. A mãe do bebê também estava angustiada. Agora é esperar, né, porque não tem outro jeito. É, a gente fica meio cedo disso mesmo. E não foi só a família do Gutenberg que passou por isso. Durante o dia todo e à noite, várias pessoas esperaram por atendimento aqui no Cais de Campinas. A Keiliane, por exemplo, está desde as três horas da tarde esperando por atendimento? Isso. Como é que foi? Ai, estava muito lotado. Ele só disse que tinha muita gente, muita criança para atender, que o único lugar que tinha pediatra era aqui. E eu vim conseguir atendimento para ela, era 9h40 da noite. E agora são quatro horas da manhã? Isso. É a hora que ela está sendo liberada. Já passava das quatro horas da manhã e o Cais de Campinas estava assim, cheio de gente esperando por atendimento. A maior reclamação dos pacientes aqui no Cais de Campinas é no atendimento pediátrico. A Secretaria Municipal de Saúde disse que quatro médicos fizeram atendimento ontem e que cerca de 100 crianças são atendidas diariamente aqui. A Heloísa caiu da cama e quebrou a clavícula. A mãe dela passou a noite no Cais e vai ter que trabalhar sem dormir. A gente sai de manhã, de madrugada de casa para ser atendido, chega aqui e ninguém atende a gente. É complicado, né? A gente precisa trabalhar amanhã cedo, quatro horas da manhã, como é que faz? Você tem que sair cinco horas de casa. Daqui a pouquinho você vai ter que trabalhar? Tem que trabalhar, é o jeito.